Todas as forças políticas e da sociedade, pela eleição de um novo governo, uma nova política para o Brasil. Do Brasil para o trabalhador e não para os grandes banqueiros. Do Brasil da produção, do emprego, da terra para o trabalhador e não de especulação financeira para uma minoria de recados. O PT do dia acredita que o povo deve escolher o melhor caminho para o Brasil. Se o presidente não leva em conta o que o povo quer, problema dele. O povo vai se manifestar. E onde tiver manifestação popular, tem o PC do B. A Indomada. Oferecimento Azaleia. O verão já é moda. Nas lojas verão Azaleia. Azaleia. A moda da rua. Mas, Paulo, não? É. Não foi isso que o foraste tem o disco. Você decide. Essa jovem freira, depois de muitos anos enclausurada, saiu para realizar um trabalho social. Nós ajudamos os médicos na recuperação desse povo. Damos conforto espiritual. Mas um forte sentimento fez com que ela se envolvesse com um paciente. Eu só saio da sua vida se você me expulsar dela primeiro. E agora? O que ela deve fazer? Se enclausurar no convento novamente? Resistir à tentação e continuar o trabalho social? Ou deve abandonar o hábito e viver esse romance? Eu estou tão confusa. Você escolhe o final. Hoje, você decide. Quem tem Globo, tem tudo. Quem é que não se lembra de um comercial de um famoso sanduíche? Lembrou? Claro. Só que o plural de hambúrguer... Dois hambúrgueres. É dois hambúrgueres? Dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres. Em português, quando uma palavra termina em R, o plural é feito com E. Ou será que o plural de mulher é mulher? Mulheres. Mulheres. Açúcar. Mar. Nada disso. O plural de açúcar é açúcares. De mulher, mulheres. E de hambúrguer, palavra que já foi aportuguesada, hambúrgueres. Dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres. Eu faço queijo, molho especial, sem bola, pique, com fome. Não é difícil, é muito simples a explicação. Como um Big Mac, eu aprendo a missão. Ah, é Guadalupe! Este show você encontra em todas as lojas, continente e Market Center. Leite longa-vida Parmalat integral litro, 77 centavos. Salsicha hot dog, perdigão granel, quilo, 1,64. Bombom garoto, 400 gramas, 2,45. Sabonete francis, 90 gramas, 32 centavos. Ração boso, ossinho ou vegetais, 9 quilos, 11,80. E pelo mercado, o mar que é que é que é, é Guadalupe! Quanto mais você abusar, mais sensual você vai gastar. E menos grana você vai gastar. Ceia. Oferta para não quebrar a cara. Fiat Faleo ED, o mais seguro da categoria, em 36 parcelas a partir de 360 reais fixas. Não acredita? Vou repetir. O carro mais seguro da categoria, com entrada de apenas 10%. Ainda não acredita? Vou repetir. Isso mesmo. Fale o ED para pagar sossegado com 3 intermediárias. Bom, eu não vou repetir. Faça na concessionária Fiat mais próxima e confira você mesmo. Quem pretende comprar ou vender imóvel não pode perder esta dica. Na Casa Própria 97 você encontra todas as facilidades para fechar um bom negócio. São casas e apartamentos ao gosto do cliente. Tudo no mesmo lugar para facilitar sua vida. Até uma agência da Caixa para você programar a compra do seu imóvel pelo poupanção imobiliário. Está servido? Segue a Casa Própria 97, o self-service do imóvel. Os cabelos são lindos assim porque eu curto. Agora, por exemplo, eu vou passar um produto que acaba de ver com aquela cor. Sabe, né? Cor utiliza a coisa. Porque na nossa cidade isso é super normal, mas tem que passar. Topique elimina piolhos e lêndias em uma única aplicação. Sua fórmula exclusiva não provoca dor e facilita o uso do pentecino. A gente sofre para ficar bonito. Topique, eficácia em uma única aplicação. Tuxa Parque. O nosso sábado vai ser super, hiper interessante. Muita animação, altas brincadeiras, agitando a galera numa emocionante competição. Quem vai ganhar, menino ou menina? E os desenhos que fazem a cabeça da garotada. Tem o pequeno Scooby-Doo, afrontando de montão. E as aventuras de Os Flintstones. Neste sábado, nove da manhã. Tuxa Parque. Quem tem globo, tem tudo. Você decide. Hoje, depois de A Indomada. Anjo Mal. O nome Elisinha Ferraz. Sempre foi sinônimo de riqueza e elegância. Dinheiro só não é importante para quem tem irmã. E nós estamos falidas. Viu toda a sua grana sumir junto com o marido. O Otávio morreu. O Otávio sumiu, Elisinha. E ela vai arriscar até a felicidade da filha. Para não perder a pose. Deus, ele é louca pelo Ricardo. E você louca para fazer o golpe do baú. Anjo Mal. Novela de Maria Adelaide Amaral. Baseada no original de Cassiano Gavos Mendes. A próxima novela das seis. Estreia dia oito. Quem tem globo, tem tudo. Qual é seu nome? Shirley. Luiz Santo. E você é casada? Não, não. Casada não. Que bairro você mora? Você não precisa mais contar a história da sua vida só para abrir um crediário. Agora você tem o crédito pessoal instantâneo Bradesco. Você aprova o crédito com o gerente e pode usá-lo como quiser. Na hora o dinheiro vai para a sua compra. Converse com o gerente. A gente já falou muito de mim. Agora fala de você. É. Crédito pessoal instantâneo Bradesco. Você compra à vista e paga a prazo. Olha, eu sou maquiadora há muito tempo. Nunca vi uma pele tão bonita como a sua. O que você usa? Ah, você sabe, né? Eu uso o hidratante Monange. É o hidratante Monange que deixa minha pele espinada. Macio, suado, espécie. E agora Monange tem novos perfumes. E essa nova embalagem. Sensacional. Hidratante Monange. Sinta você também na pele. Essa emoção. Agora o resto é passado. Ford está a cara do novo. É pegar ou largar? É pegar ou largar? Pegar ou largar? É pegar ou largar? Agora na Arapuã são dois dias de ofertas para pegar ou largar. Olha só. Aparelhos de som com CD a partir de R$ 159 a vista. Ou apenas R$ 12,50 por mês. Não está acreditando? É. Então ouve essa. Cerro o ciclo lá por apenas R$ 9,90 a vista. É sério. R$ 9,90. Tudo pelo creme diário próprio Arapuã. É só até sábado, hein? A AIDS e as mulheres. O número de mulheres com AIDS está aumentando muito. Para cada três homens com AIDS, já existe uma mulher com a doença. E evitar a AIDS nas relações sexuais é possível. Basta exigir que seu parceiro eventual use camisinha. Mesmo você que tem parceiro fixo, discuta com ele o problema da AIDS. Eu sei que é difícil. Mas é preciso encarar o problema de frente. Presenção é a solução. Você precisa ver pra crer. O Três Poderes Irajá está novinho em folha. Muito mais amplo e com muito mais variedade. Agora tem ar-condicionado e caixas automatizadas. E mais, centenas de ofertas de reinauguração com os preços mais baixos de Irajá. E com uma novidade. No Três Poderes Irajá, você pode pagar com o seu cartão de crédito. Estou esperando por você com muitas ofertas. Novo Três Poderes Irajá. Mais barato que o mais barato. Faça um seguro Itaú, vida. Esse policial foi seduzido pela principal suspeita de um crime. Ela está te envolando. E acabou envolvido numa misteriosa trama que pode custar a sua vida. Imagem destruída. Filme inédito com Golderich e Jack Caglia. Neste sábado, depois do futebol, em Supercine. Quem tem globo, tem tudo. Suzy e os Baker Boys com Michel Pfeiffer. Hoje em Intercine. O Amor está no ar. Última semana. Ivan está disposto a retomar sua vida. A gente vai ter que começar uma história nossa, diferente daquela que a gente estava levando. Mas vai enfrentar a maior barra com Beatriz. Se você não tiver a fim de comprar essa briga, a gente abre aqui e eu volto sem minha casa. Nesta sexta, seis da tarde. O Amor está no ar. Quem tem globo, tem tudo. Cuidado, Marujo. Tem muito sacolão disfarçado de hortifruti. Mas hortifruti só tem uma. Repolho, 15 centavos o quilo. Suco de laranja natural, 70 centavos o litro. Alho finesse, 2,88 o quilo. E aproveite, repolho, apenas 15 centavos o quilo. Na hora de comprar o melhor, esqueça a pirataria. A verdadeira hortifruti tem esta marca. Botafogo, Madureira, Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, Copacabana e Flamengo. Play Art apresenta John Bon Joven, O Sedutor. Que mulher resistiria ao charme deste homem? O Sedutor, cuidado com aquilo que você deseja. Cesta-feira no cinema. Para acabar com o mofo, seja prática. X-14 remove rapidamente o mofo que demoraria horas para tirar. E sem esfregar. Prático, né? X-14, a maneira mais fácil de tirar um mofo difícil. Uma árvore? E de árvore de quê? Ah, já se pegou, Gusto. É, eu já sei o que você quer. Os cachorros preferem o Frólico, a mais completa, nutritiva e gostosa receita para a cana. Porque Frólico é feito com carne fresca, ingredientes selecionados. E é muito macio. Frólico, do jeito que o cachorro gosta. O projetista David Clanson vai falar sobre a instalação de um grande brinquedo do Parque Terra Encantada. Mesmo sendo um técnico, ele será bem direto na sua explicação. Corredeiras, uma descida de 600 metros, cheia de obstáculos e emoções. Uma das 30 brações do mais moderno parque de máximo da América Latina. Terra Encantada, em outubro. Você sabe que as lojas americanas é a maior vendedora de chocolate do Brasil. Porque compra mais e porque tem o menor preço do mercado. Porque quem compra mais, vende mais barato, aquelas coisas você sabe, né? Vamos dar uma olhada, ó. Essa é uma promoção de chocolate Nestlé com lojas americanas. Olha a variedade que você vai encontrar aqui. E eu vou te vender nada mais, nada menos do que Galacte da Nestlé. É uma delícia, gente, ó. A barra de chocolate Galacte Nestlé grande, 1,49. O Galacte pequeno, 35 centavos. Já sabe, hein? Pensou em chocolate, pensou em quem? Lojas americanas. Devido ao grande sucesso, a loucura continua no Superboss. São 36 mil quilos de frango a pipal com redução temporária de preço a 99 centavos. E o até acabar. Forno de microondas a 229. E videocassete a 299. Somente até domingo. Aceitamos tickets de alimentação e cartões de crédito. E em agosto o cheque todo dia continua. Fim de semana de loucura Superboss. Aproveite. Superboss. Preço baixo todo dia. Neste domingo, meio-dia. Um coelho muito pirado. Afrontando pra valer em uma tirada para Roger Rabbit. Que rima especial. Duas da tarde. Os coelhos arrepiando em junho de matar. Temperatura máxima. Às quatro e meia, Falso Silva agitando. Domingão do Faltão. Às oito da noite, o Fantástico. E logo depois, as confusões de Pai de Baixo. Quem tem globo, tem tudo. Suzy e os Baker Boys com Michel Pfeiffer. Hoje em Intercine. Obtar por uma vida religiosa, abrindo mão do convívio com o mundo exterior e abdicando os prazeres materiais, não é fácil. E requer muita coragem e determinação, principalmente se essa opção é feita na juventude. Época em que aflou os desejos e as paixões. Mas será que até mesmo as certezas mais inabaláveis são eternas? O que fazer quando a dúvida põe em xeque a vocação de toda uma vida? Daqui a pouco, você decide. Chegou o novo rejuntamento Quartzolite, agora em nove cores, para combinar com todos os tipos de pisos de azulejo. Aronzo, não vai ficar maravilhoso no meu banheiro? Com certeza. É um antifungo, temperabilizante e um produto que era muito... Nove cores, antifungo com impermeabilizante, só podia ser Quartzolite. Chegato Inverte, Sudamérica. Analisa seu perfil e indica o investimento certo. SOS Premium, Sudamérica. Crédito extra de acordo com seus investimentos. Crédito facilitado, Sudamérica. Para comprar um carro, um telefone, Persona Cic e Sudamérica. Aficiência 24 horas para emergências da casa. Abra sua conta no banco Sudamérica. O Sudamérica abre as portas para você. É pegar ou largar? É pegar ou largar? Pegar ou largar? É pegar ou largar? Agora na Aravoã são dois dias de ofertas para pegar ou largar. Olha só, aparelhos de som com CD a partir de R$ 159 a vista. Ou apenas R$ 12,50 por mês. Não tá acreditando? É. Então ouve essa. Cerro o Ciclox por apenas R$ 9,90 a vista. É sério. R$ 9,90. Tudo pelo clandinho próprio Aravoã. É só até sábado, hein? Alô, fulgula, fulgula, fulgula e fulgula. Juniorar, operadora da TVA, bom dia. O quê? Que barulheira é essa? Seus filhos? TVA negros, minha senhora. É um santo remédio. São 24 horas de desenhos, clipes, seriados. E tem filme médico todo dia. A imagem da melhor qualidade. A TVA tem retentadoras de alta tecnologia instaladas por toda a cidade. O atendimento, não é porque está na minha presença não, mas é imbatível. O quê? Fala de novo, seu filho quer jogar o gato pela janela? Corre lá, eu espero, salve esse gato. Oh, meu Deus do céu. Chegou o Négal Sadia com queijo, prova só. Yes, tem mais? Sim, chegou o Négal Sadia com prezinto, pega um. Uau, tem mais? Sim, chegou o Négal Sadia super crocante, empanado com farinha especial, escuta só. Tem mais? Eu sei, quem é o mais gostoso. Eu estou o mais gostoso. Négal Sadia. Agora, em quatro versões. Professora da Gabi me disse que ela está com piões. Mas olha, uma amiga me indicou Quel. Quel? Ai, Ana, não tem nada melhor. Só nem para que arriscar outro, né? Use a dose inteira. Espere dez minutos, enxagos, parte o pente e fim do problema. Quel é seguro, é de confiança. A Warner Bros. apresenta A melhor maneira de conquistar um amor é se vingando de outro. Meg Ryan's Metal Brothers. Além do amor. Essa trilha nos cinemas. Ah, justo agora que eu conheci o Rodrigo. De jeito. Já sei. Faço um gênero fatale. Ou um gênero de filha. Melhor, de estilo intelectual. Não, Cris. Sério, tem uma coisa. Minim Clio. Temos o tratamento e prevenção de filha. Deve ser usado diariamente para uma pele saudável. Sem filha. Pô, só agora que eu conheci a Cris? Espera aí. Que mentira. Assim é somente. E você aparece. No Globo Repórter, uma aventura na Amazônia. Nossos repórteres navegam pelas águas do Rio Negro e mostram os perigos que ameazam os animais da selva brasileira. As tartarugas, que são levadas vivas pelos traficantes. A caça aos filhotes de jacaré. Os peixes raros que estão vendidos para os aquários do mundo inteiro. Você vai ver a beleza dos sete lagos. Sete segredos escondidos na mais rica floresta brasileira. E qual o destino dos índios Yanomami? Bravos guerreiros que estão cada vez mais distantes de suas tradições. Nesta sexta, no Globo Repórter. Quem tem globo, tem tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.